E aí, belezinha? Nego, velho, mandar um abraço pessoal lá de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes também assiste o neguinho. E Crateus ou Crateus. O rapaz escreveu aí no comentário, mas eu não sei de onde é essa cidade não. Não sei nem como que pronuncia. Crateus ou Crateus. É de onde essa cidade? Deixe no comentário de novo aí, rapaz. Mais um abraço pra vocês aí que estão assistindo. Então, o que aconteceu hoje? Hoje aconteceu o seguinte. Deixa eu me posicionar aqui. Aconteceu que... Quando eu tava pronto pra ir trabalhar, todo meu patrão me liga e fala assim Olha, ninguém. Não precisa vir trampar não. Que quebrou a máquina. Quebrou a máquina, rapaz. Quebrou a máquina. Deixa eu arrumar aqui, pera aí. Quebrou a máquina. Deixa eu conversar mais perto. Pera aí, pera aí. Quebrou a máquina e falou que hoje não precisa trabalhar, tudo. Que ia ser folga, mas que a gente ganha o yukyu. Que é o... Aqui não tem folga igual no Brasil de um mês. O negócio que a pessoa tira, depois venceu e tira. Aqui tem folgas assim... É... Folgas renumerada, né? Mas que você vai tirando picado onde ocorrer no ano. Então, a pessoa... Hoje é folga e tal. Aquelas folgas renumeradas e tal. Fica em casa tranquilo. Yukyu. Tá bom, então. E eu... Eu sou o... Eu penso no homem que gosta de ficar em casa. Eu gosto de ficar sem fazer nada. Eu sou o meu. Então, aproveita pra fazer esse vídeo pra vocês aí. Tô no gasto, no restaurantezinho. Restaurante familiar. Dá uma olhadinha aqui. Tirei quase 4 horas da manhã. Bom, se eu aproveitei pra dormir um pouquinho, né, neguinha? Dormi um pouquinho. Vi... Dei uma forçada no YouTube. Li o comentário pessoal. Tem uma menina que perguntou como é que eu... Penso. Se eu penso em português ou em japonês. Depende. Se for pra mim falar... Se eu tô pensando em algo que eu vou falar pro japonês... Deixa eu mandar aquele japonês, aquele filho lá na ponta. Não sei o que lá. Vou xingar ele, não sei o que lá. Tô brincando. Se for alguma coisa que eu vou falar pro japonês, claro que eu penso em japonês. Agora, se for uma coisa que for pra... Pra falar um brasileiro, alguma coisa. Se eu penso em... Em português. Se for... Então, depende. Depende da circunstância, eu penso em qualquer um dos idiomas. Né? Não sei até quanto que isso é importante. Mas tem bastante pessoas curiosas. As pessoas gostam de comentar, de perguntar. E eu respondo. Eu gosto de responder também. Vai dar certinho. Não gosto de recomendar. Pera aí, velho. Não gosta de comentar, de perguntar. E eu gosto de responder. Fechou. Então, daí perguntaram. Alexandre, neguinho do céu. Qual... O que você lê? Eu leio várias coisas. Eu gosto de ler... Eu sou aquele cara que não consigo ler por muito tempo. Um exemplo assim. Ficar uma hora, duas horas lendo. Não consigo. Tenho dificuldade nisso. Mas eu gosto de ler picado. Vamos por... Duas folhinhas de um livro. Duas folhinhas de hoje. Duas folhinhas daqui duas horas. Duas folhinhas daqui três horas. Eu gosto de ficar lendo picado. Né? E... O que que eu leio, então? Eu leio coisas assim do comportamento humano. Coisas assim que dá pra me usar no dia a dia. Por exemplo, assim... Como faz pra guardar dinheiro melhor. Como faz... Como são as técnicas de guardar dinheiro. É... O que você vai fazer depois que você guardar dinheiro. Negócios. Né? Negócio assim, tipo... Como abrir e montar um negócio. Como se comportar com um amigo. Gosto de ler bíblia. Gosto de ler bastante a bíblia. Então, eu gosto de ler coisas que eu posso usar. Nada de ficção. Não gosto de ficção. Não gosto de coisas assim que... Só assistir. Que nem filme, essas coisas. É muito difícil de assistir. Mas é muito difícil. Eu não lembro o último filme que eu assisti. Eu sou daqueles que assistem o filme. Eu assisto. Se eu gostar, eu assisto uma... Meia dúzia de vez o mesmo filme. Mas... Ver filmes variados assim. É muito difícil. Né? Então... Então eu gosto de ler coisas assim que eu vou usar daqui a pouco. Quer ver? Um exemplo que eu tô lendo. Que não. Eu já li vários livros sobre casamento. Vários livros sobre... Sobre... Cuidar de filhos. Né? Então... Um exemplo que eu tô lendo. Que eu faço. Que eu tô fazendo ultimamente. Né? Eu estudo... Eu... Aqui, aqui, ó. Eu vim tomar um café, né? Eu jantar, tomar um café. E trouxe os livrinhos que eu tô... Compa, esses livros eu coloco na bolsa. Em todo lugar que eu vou, eu levo eles. Assim que vai dando um tempinho, eu vou estudando. Se tem equipe, eu falo assim. Qualquer 10 mil dígados de bobeira, eu vou lá e dou uma leidinha. Porque eu sei que eu não gosto de ficar muito tempo lendo. E o que que eu faço? Ó, eu leio... Eu pego sempre estudando... Sempre, é sempre. Um, pra estudar o japonês. Ou é candi, ou é gramática, tudo. Como que eu tô pra fazer a prova? E eu tô quase passando a prova já. Só falta... Berrequinha. Então, eu tô estudando isso aqui. Que é pro japonês, pra me passar na prova. Eu leio um livro em japonês também. Sempre eu leio um livro em japonês. E é isso aqui. Agora eu tô lendo esse, que eu peguei essa semana. Eu tava... É por isso que eu parei de fazer aquela... Eu ia fazer aquela série da história. Eu dei uma parada. Porque eu ouvi esse livro na livraria. E fiquei doido, e tô doidinho por causa dele. Quando eu gosto do assunto, eu leio rapidinho. E isso aqui é sobre ganhar dinheiro. Como guardar dinheiro, na verdade, né? Então, eu penso, não. Porque eu gosto de dinheiro, sou eu. Não gosto. Eu gosto tanto de dinheiro que eu não gasto. Ó. Daí, ó. Okanega tamaru no wa doti. Eu leio um livro em japonês. E sempre leio também um livro em português. E... O que acontece? Tô lendo isso aqui. Já tá quase acabando, já. Augusto Kuro. Pais inteligentes, inteligentes, formam sucessores, não herdeiros. É um livro ótimo pra quem tem filho. Vale a pena. O que acontece? É que eu já vi, eu já vi em outro livro, o cara falando assim... Você gasta em 15 dólares, 10 dólares num livro, você pode ganhar 300 mil dólares, 1 milhão de dólares, entendeu? É o que eu falo, eu acho que eu li isso aí num Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala isso, né? Que ele tava comprando um livro, que tava querendo saber sobre investimento, de como comprar apartamentos, as coisas. Ele foi lá, leu um livro, gastou um dia inteiro lendo um livro. E achei 20 dólares, foi lá e ganhou, não sei quantos milhões de dólares. O que acontece? Eu também acredito nisso. Eu acredito que você pega um livro desse aqui de... Um livro desse aqui, eu paguei um pouquinho mais caro porque eu comprei aqui no Japão. Mas esse livro no Brasil deve ser aqui, 30 reais. 30 reais e você leva a sério, ler levando a sério, você pode aí economizar muito na sua carreira, na sua educação, para os seus filhos. Não só esse livro, claro, não qualquer tipo de livro. Então, eu sei que tem gente que... Desenha de corte. Tem gente que não gosta de ler, mas eu achei interessantíssimo você ler porque você economiza tempo lendo. Você economiza coisas que talvez você podia bater a cabeça em alguma parte da vida. Você já vai, vai confortável. Então, mas... Por que eu leio pouco? Eu leio pouco, mas eu leio absorvendo a mensagem que o livro quer passar. Então, por isso que eu acredito que eu ganho bastante. Eu vou fazer mais livros sobre como guardar dinheiro e esse tipo de coisa, mas é tudo que eu aprendi. Eu não tive uma educação legal para guardar dinheiro. Eu não tive uma educação assim, que minha mãe já guardava dinheiro. Não, eu tinha que aprender tudo na marra, muitas vezes nas dificuldades. E o que me ajudou bastante foi os livros. Procurando livro como guardar dinheiro, essas coisas, me ajudou bastante. Teve uma visão totalmente diferente da vida. E daquela... No dia que eu resolvi fazer o parar, eu vou guardar dinheiro. Como que eu tenho que fazer? Vou procurar quem sabe. Eu comecei a procurar os livros de autores que escrevia sobre o assunto. Melhorou a minha vida. Então, eu sempre faço isso. Eu estudo um pouquinho de japonês, um livro em japonês, um livro em português. Depois que eu passar na prova, depois que eu passar nessa prova aí, depois eu vou começar a estudar um pouquinho de inglês. Daí eu vou diminuir o japonês, daí eu vou conciliar o inglês com o japonês. Porque também eu tenho que ensinar minhas crianças, tudo. Então, tudo nas suas ordens. Tudo certinho pra não ficar batendo cabeça. Digo, velho, era só isso que eu ia falar. E depois da conversa, tá bom? Deixe suas questions aí. Só não gosto daquele cara pra caramba, velho. Vocês conhecem o Silas simplesmente? Eu gosto daquele rapaz, né, velho? Então, vai, deixa suas questions. Falou, gente, velho. Fique com Deus. Tchau.